Então vamos começar aqui, ó, o assunto com a Lili Nunes. Zé, será que é possível lidar bem, ter um bom relacionamento com o ex ou com a ex? É ou não é possível? Pois é, tem duas categorias assim, né? Pra gente entender por que que algumas relações ficam mais efervescentes e outras são mais brandas, né? É o que a gente comentou. Quando tem dinheiro e filhos, tem muito mais detalhe, muito mais interesses em jogo. Então é claro que tem a tendência de gerar mais conflito. Aí entra o que? A habilidade de gerenciar esses conflitos. Quando não tem nenhum nem outro, teoricamente é pra cada um ir pra um lado e desejar, ó, tudo de bom, a gente se vê por aí, ok. Teoricamente, né? Mas o que que acontece? O gerenciamento de conflitos é a grande chave nesse tipo de situação. Então, por exemplo, assim, teve um rompimento, tá? Existem cinco fases básicas que o indivíduo enfrenta, tanto homem quanto mulher. Primeiro é a negação. Quer dizer, não, não é possível. Não, não é possível. Imagina, é só uma crise. Não, ele vai voltar. Não, a gente vai se falar, amanhã já vai estar tudo bem de novo. Não, o que que é isso? É só uma fase. É uma fasezinha, não. Ele tá meio nervoso no emprego, ah, não sei o quê. Ah, brigou com o chefe, sei lá, não, não, não. Então a gente tende a dar uma negada na coisa, né? Aí quando você vê que o negócio não reverte, aí começa a dar raiva. Ah, tomar banho também. Era aquele chato, não me ajudava, não me isso, não me aquilo. Aí tudo que era bom ficou ruim. Ela era uma fresca, tê-dê-dê-dê-dê. Daí começa aquela coisa da raiva. Dali a pouco começa o quê? Aí você começa a se dar conta que o negócio não volta, que você vai percebendo que você não tem razão, mas mesmo assim você insiste. Aí você passa pra outra fase que é o quê? Negociação, a gente chama, ou barganha. O que que é isso? Você começa, ô meu Deus. Aí você começa com você primeiro. Você olha no espelho e fala, mas você também pegou pesado, hein? Cansou de te avisar que não gostava quando você fazia isso, isso, isso. Por que que você não me ouviu lá atrás? Agora, ó, já foi. Paciência. Quem mandou gastar um monte, quem mandou, sei lá, dormir até tarde e não dar atenção, quem mandou não tratar bem a mãe dele, sei lá. Aí você começa a repensar e você vai ponderando. Eu prometo que eu vou melhorar. Ô meu Deus, me ajuda a melhorar. Vou voltar e ir pra missa, vou voltar... Aí você começa a negociar com uma força superior, sei lá qual que é a sua, mas você começa a negociar ali, ó. Você fala, não, realmente, eu acho que eu peguei pesado. Me afastei um pouco de mim, vou começar a olhar mais pro meu lado espiritual, eu tô muito assim, aí começa. Daqui a pouco você começa a ver que aquilo, essa autorreflexão te gera uma tristeza tremenda. Aí você cai numa situação que a gente chama de depressão, que não é a depressão da doença, tá? É um estado de tristeza profunda. E aí é a hora que o indivíduo se isola. Não quer tocar no assunto, não quer falar com ninguém, desanima pra procurar outro emprego, desanima pra procurar outra relação, não quer sair com as amigas, não quer conhecer ninguém novo. O indivíduo se isola. Só fica ali, né? Mulherada num frio desse, então é só no chocolate, e um filme atrás do outro, um seriado atrás do outro, ou livros, enfim, se isola mesmo. As amigas ligam, não quer ver. Não quer nada. A família chama, não quer assunto. Aí vai ver, fica lá de pijamão o dia inteiro. Às vezes agora no frio nem banho toma. Aí a pessoa cai no buraco mesmo. Daqui a pouco ela se dá conta que ali também não tá legal. Ela fala, acho bom aceitar que dói menos. Aí é na hora do aceitar que dói menos, que ela começa a sair da toca, sai do buraco, e começa a olhar em volta. O gerenciamento de conflito vem justamente em como você lida com essas fases, porque a gente diz, são as fases do luto, que a gente fala que não necessariamente significa uma morte. É uma perda. Uma perda de alguém, né? Que não necessariamente morreu. Às vezes a pessoa escolheu tocar o caminho sem você. E depois que passou por todas essas fases, é aí que a pessoa consegue se relacionar de forma amigável com o ex? De forma saudável. Porque o que acontece? Não necessariamente todas essas fases que eu falei acontecem nessa ordem. E nem todo mundo sai de uma pra outra de uma forma saudável. Às vezes a pessoa fica só na negação. E daí nessa negação, que é a primeira, que ela não aceita de jeito nenhum, ela começa a atacar, faz provocação. Agora essa coisa de mídia social, né? Começa a fazer provocaçãozinha, começa a dar indiretinha. Primeira coisa, já troca o status do Facebook. Também, é. Dá indireta. Aí sai com as amigas, sai com não sei quem, fica postando fotinho de biquíni, não sei o quê, selfie em espelho de elevador, de academia, só pra provocar. Só pra provocar. Aí a pessoa vê que ela tá dando tiro no escuro, né? Porque o outro, a outra parte... Não tá nem aí. Tá no mato. Caiu no mato, foi caçar o rumo dele, foi fazer vida. E aí, se você tem esse tipo de perfil de querer provocar pra fazer o outro entender que você não tá satisfeita e quer atingir, na verdade, o que você tá fazendo? Você tá gerando uma energia que vai voltar pra você inevitavelmente. Porque a energia circula, né? A energia circula, não adianta. E se tem filho na jogada, então pior. Porque às vezes os filhos ficam no meio desse tiroteio, desse fogo cruzado. O que fazer, então? O que fazer, Lili? E agora? E agora? Depende muito mais de você do que do outro, né? Pra esse relacionamento. Não é que assim, ah, tem que se dar bem no sentido, tem que ser melhor amigo um do outro, sair junto, sei lá. Não. É possível isso? Olha, é possível. Tem gente que fala que é impossível ser melhor amigo do outro. Não, não, até é possível, mas não é uma coisa que acontece imediatamente após o rompimento, é uma coisa que leva tempo, né? Você tem que sedimentar isso tudo. Todas essas fases têm que ter sido passadas de uma forma bem consciente. Então, não dá pra ser assim, ah, dali um ano, dependendo, se tem um casamento lá de 15, 20 anos, dali um ano já é melhor amigo e tal. Não vou dizer que é impossível, mas é extremamente raro, né? De acontecer. Porque cada um tem seu momento de luto, cada um tem seu processo. Aham. Agora, uma coisa é fato, você trabalhar pra fazer mal pro outro, seja fazendo ciúminho, provocando, dificultando as coisas na justiça, se tiver questão judicial envolvida, é colocando os filhos no mês, isso é perigosíssimo, porque os filhos precisam do pai e da mãe, juntos ou separados, os filhos precisam desse bom relacionamento. Desde tirar aquela foto na frente do bolo do aniversário, pra marcar aquela data que é importante pra aquela criança, até a manobra das datas festivas, sei lá, Natal com um, Ano Novo com o outro, essas coisas, né? Até chegar na hora da formatura, um dia essa criança vai se formar, um dia essa criança vai casar. Eu digo assim, vocês não são ex-pai e ex-mãe, né? E ele não é seu ex-marido ou sua ex-mulher. Ele ou ela são os avós dos seus netos. Então, hoje vocês estão brigando, as crianças são pequenas, lá na frente vão ficar nesse pau de guerra até quando? Qual que é o teu conselho, então, pra quem tá assistindo, e falar, ixi, tá difícil o relacionamento com ex-mãe? Olha, ser humano não é fácil, não vou dizer aqui que eu tenho a cartilha, 10 dicas pra não sei o quê, não, isso não existe, porque senão não ia ter tanta brigaçada, ia ajustir o fórum, não ia estar tão cheio de pai e mãe lá brigando, se estapeando, né? Não tô dizendo que é fácil. Então, assim, é muito bom senso. E, infelizmente, o bom senso não permeia todo mundo na mesma intensidade, no mesmo momento, né? Então, assim, se você tá tendo uma dificuldade com a outra parte, e você, com as tuas forças, com o teu poder de conversar, não tá mais conseguindo avançar, ou você coloca na mão da justiça e deixa a justiça resolver pra você, ou você concentra em você, faz o que for possível e seja o que Deus quiser, porque o que vai acontecer? O que vai ficar brigando o tempo inteiro? Mais do que isso, não é possível. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, a justiça tá aí pra te dar um suporte quando as duas partes não se entendem amigavelmente. Então, coloca na mão da justiça. Não é fácil também dar dor de cabeça, gasta dinheiro, e é mais demorado. Então, entenda isso. Recorreu à justiça porque tá dando confusão, vai demorar mais e vai gastar mais. Paciência, vai resolver? Vai. Quando? Não sei. Não sei. Resumindo, tem que relaxar mais. É, relaxa, pega leve e olha mais pra você do que culpa o outro, porque é fácil a gente apontar. Mas também ele num isso, ela num aquilo e tal. Faz a sua parte. Faz a sua parte com serenidade. Eu tenho atendimentos direto de mães que ficam lá. Porque, normalmente, como a mãe é a mãe, né, o filho tá com ela, tudo tá com ela, a gente que fica na função, normalmente a gente terceiriza a culpa. E eu sempre procuro dizer, né, você já é mãe, independente dele ou do outro. E se o pai tá com as crianças, é a mesma coisa. Você já é pai. Não adianta forçar o outro a amar os filhos, não adianta forçar o outro a entender que tem que contribuir financeiramente, blá, 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 blá. Porque é óbvio, né, mas, infelizmente, o óbvio tem que ser dito. Né, o filho é dos dois, a despesa é dos dois, a dor de cabeça é dos dois, blá, blá, blá. Ok. Se você não conseguiu colocar isso pro outro em uma boa conversa, coloca na mão da justiça, ou então assume tudo e seja o que Deus quiser. E aí, meu bem, seja o que Deus quiser. Faz assim, porque um dia a ficha cai. É. Um dia a ficha cai. Colocaram no WhatsApp, assim, Quem que colocou a Kellen Lopes? Angélica. Um beijo, Angélica. Colocou no WhatsApp, assim, Que delícia escutar a Lili Nunes falando. Coloca aí na tela, Kellen, pra gente mostrar. Olha lá. Mandou até a foto da filhota dela, ó. Que delícia ouvir essa mulher conversando. Vamos tomar um café. Que gostou. Vamos tomar um café. Eu adoro um café. Traz o café, produção. Ofereceu banana pra macaco, porque eu adoro café. Lili, muito obrigada, tá? Obrigada. A Lili Nunes vai voltar. E o assunto com a Lili, na próxima vez que ela vier, é a respeito do corpo da mulher após os 50, e as modificações do corpo, junto com a intimidade do casal. Você tá entendendo? Entendeu? Entendeu? Até daqui a uns dias, Lili. Obrigada. Muito obrigada.